O melhor é esperar pelo acusado. Sem a presença dele aqui, nós não podemos fazer nada. O quê? Aqui esse traidor não entra mais. Traidor, coisa nenhuma. Olha, doutor, essa mulher queria me matar. Ela pegou dois copos, botou em cima da mesa e falava assim pra mim. Beba, beba. Eu não bebi, não. Ela bebeu tudo. Olha o resultado. Deu pinote que não é cabra, velho. Cala essa boca. Deixa o homem falar. Ah, ele não sabe o que fala. Estamos aqui para ouvi-lo. Espera lá. Quem vai falar primeiro sou eu. Quando esse homem entrou em minha casa, foi tratado com todo carinho e todos me censuraram. E você, quando esteve doente, quem ficou em sua cabeceira? Eu sei lá. Eu tava com febrão, que não dava pra ver ninguém. Quem deu banho em você? Eu não pedi. Quando eu vi, a senhora já tava lá dentro. Cheguei até a fazer o vestido de noiva. O senhor confirma isso? Doutor, confirmar eu não confirmo. Mas eu vi a mulher fazendo o vestido branco. Eu vou lá saber que é vestido de noiva? Era mês de maio. Eu até pensei que a senhora ia sair na procissão das virgens. Ele está fingindo inocência. Dei a minha impressão. Ah, mas não vou com a cara desse delegado. A senhora já acordou? Não. Ela pediu que eu chamasse assim que o senhor se levantar. Então não chame, porque eu tô muito aborrecido com o que aconteceu. Aborrecido? O senhor não devia ter feito isso. Mas não fui eu que fiz, né? Ouvi suas palavras. Não vou resistir a esta separação. A senhora Leandro foi a culpada. Se me compreendesse, nós podíamos ter amizade a vida inteira. Mas, meus amangos, por isso chorei e pensei a noite inteira. Tá vendo a diferença? Eu não pude pensar. Eu deitei na cama, fiz uma força pra chorar, mas não chorei. Deitei e já ronquei que nem um porco. Não posso mais sair à rua. A minha vida terminou. Dona, pelo amor de Deus, dona. Eu não sei o que fazer. Se a senhora souber, fale que eu faço. O melhor é a gente morrer. Toma este veneno. Não, cá vai. Assim morreremos. Não, não, não. E no céu começará a nossa felicidade. Nada disso. Eu não posso morrer, dona. Tira isso pra lá. Eu não posso morrer. Eu tenho o filho pra cuidar. Como eu vou beber isso? Não. Por sua causa, eu vou morrer. Espera lá. Por minha causa, não. Você tá bebendo porque quer, hein? Aí. Não vai morrer. Tá vendo que quer morrer, mas não mora. Não bebeu nem a metade. Isso aí a dose é certa. Beba tudo. Ah, meu Deus. Agora, beba o seu. Chefe, agora que entortou o penico. Eu não vou beber. Não, não vou beber, não. Não tem perigo. Isso tá docinho. Não, né? Ela tá docinho. Então beba o doido. Jota. Eu vou morrer, Jota. Mas a senhora não tá querendo, meu Deus. Eu vou morrer, Jota. Põe morrer. Eu não quero beber. Eu vou morrer, Jota. Eu vou embora porque eu não posso ver a gente sofrer. Amanhã eu volto o dia inteiro. Jota. 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 Corra. Chame o médico. E avise o delegado. Que o Jota me envenenou. Corra. Corra. O delegado. Aconteceu uma desgraça. O Jota deu veneno pra dona Espinafra. Que Jota? O Joaquim Cabrito. E ela morreu? Ainda não. Já foram chamar o médico? Já chamou. Volta pra casa que eu vou tomar providência. Bom dia, rapaz. Bom dia, meu filho. Como vai? Ah, o negócio tá ruim. Eu acho até que nem não vai mais. O que aconteceu? Ah, pois a dona Espinafra bebeu um negócio lá e agora tá culpando eu. Por que ela tomou o veneno? Ah, o senhor viu ontem de noite lá. A mulher cismou de casar comigo. Por que você não falou há mais tempo que era casado? Porque ela não perguntou. Certa vez você me disse que a amava. Ah, mas então a culpa é do senhor. Minha? É, porque o senhor falou lá dentro da igreja e não foi um dia só. Que nós devia amar uns aos outros. Como? Eu falei pra ela que amava, mas não do jeito que ela queria. Que eu amava conforme o senhor falou na igreja. Talvez você não tivesse me compreendido bem. Bom, então, se eu não compreendi bem, eu estraguei a vida dessa mulherada tudo aí. Porque eu falei a mesma coisa pra todas elas. Bom, agora precisamos resolver o seu problema. Em que posso ajudá-lo? Agora acho que não dá pra ajudar em mais nada, porque na casa da Espinafra eu não posso ir mais. Lá na roça tá minha mulher e minha filha. Ainda tem um cigano namorando a menina, que eu tô com medo danado dele roubar ela. Né? É melhor trazer a sua família aqui pra cidade. Ah, mas aí é que tá o negócio. Eu vou trazer pra cidade pra enfiar elas aonde. Só se, né, só se o senhor quiser tomar conta das duas pra mim. Porque eu tenho certeza que daqui uns 10 minutos eles estão trancando na cadeia. Vai embora. Vai cuidar da tua vida e não se esqueça, pode contar comigo. Tá muito bom. Ei, Gigário. Deus é que há de pagar tudo isso pro senhor, viu? Só diga uma coisa, hein? O senhor é a única coisa que presta nessa cidade. Me fazer café, pai. Não chore não, minha filha. Não amar que sempre dure, viu? Como é que vai você, sua mãe, tudo bem em casa, como é que tá? Tá tudo bem, pai. Então? A casa que o padre arrumou pra nós é bonita. Só que tá faltando o senhor lá. Ele vai logo pra lá. Isso porque você está pedindo. Então sorte, pai. Espera lá, isso também não é assim. Você está de parabéns, Jota. Tem uma filha bonita. Eu vou embora, pai. Vai, minha filha, porque o negócio aqui não tá bom, não, sabe? E não larga da sua mãe. Até logo, doutor. Você não vai apertar a minha mão? Até logo, pai. Até logo, filha. É, o Douglas está arrumando encrenca, hein? Ele é homem, sabe o que faz. Ela não devia ir atrás. Faz muito bem. Homem que não tem palavra não estar homem. Vá trabalhar. Não grita comigo. Te vira esta chaleira no cara. Antes de levar o caso à comarca, gostaria que a senhora nos contasse toda a verdade. Ah, os senhores não sabem, hein? Pois toda a cidade ficou sabendo. Nem todos tomaram conhecimento. O senhor mesmo saiu espalhando por aí? Eu? Dona Espinafra, viemos apurar a verdade. Se toda a cidade sabe, isso não nos interessa. Mas interessa a mim. O Jota destruiu os meus mais puros sonhos de menina. Não falei? Eu logo percebi que ele era um mau caráter. Ainda é cedo para tirar conclusões. Ele é um covarde. Fez um pacto de morte e Dona Espinafra tomou veneno sozinha. Mas ela está viva. Mas o senhor não sabe o que eu sofri. Mas assim não chegaremos a uma conclusão. O melhor é esperar pelo acusado. Sem a presença dele aqui, nós não podemos fazer nada. O quê? Aqui esse traidor não entra mais. Traidor, coisa nenhuma. Olha, doutor, essa mulher queria me matar. Ela pegou dois copos, botou em cima da mesa e falava sempre a mim. Beba, beba. Eu não bebi, não. Ela bebeu tudo. Olha o resultado. Deu pinote que não é cabra, véia. Cala essa boca. Deixa o homem falar. Ele não sabe o que fala. Estamos aqui para ouvi-lo. Espera lá. Quem vai falar primeiro sou eu. Quando esse homem entrou em minha casa, foi tratado com todo carinho e todos me censuraram. E você? Quando esteve doente, quem ficou em sua cabeceira? Eu sei lá. Eu estava com febrão que não dava para ver ninguém. Quem deu banho em você? Eu não pedi. Quando eu vi, a senhora já estava lá dentro. Cheguei até a fazer o vestido de noiva. O senhor confirma isso? Doutor, confirmar eu não confirmo. Mas eu vi a mulher fazendo o vestido branco. Eu vou lá saber que é vestido de noiva? Era mês de maio. Eu até pensei que a senhora ia sair na procissão das virgens. Ele está fingindo inocência. Dei a minha impressão. Ah, mas não vou com a cara de ser delegado. Acredito na sua inocência. Mas diante das acusações... Não, eu sei, seu padre. Eu estou inocente, mas vou ficar preso. Olha para trás. Olha a cara do delegado. As acusações contra o senhor são... Primeira, induzir Dona Espinafra ao suicídio. Segunda, bigamia caracterizada pela coação. Terceira, falsa identidade de estado civil. Bom, pelo que ele está falando aí, eu acho que então a coisa não está muito ruim, né, seu padre? Fala como se ele já estivesse condenado. Seria bem feito. Vai que eu separe de botar fogo aí que eu te quebro uma cara aqui mesmo, hein? Você quer saber alguma coisa? Quero, sim, senhor. Por baixo, por baixo, você vai pegar uns 30 anos de cadeia. Ô, doutor. E por cima, não dá para pegar menos? Tudo isso? Ô, Espinafra, você sabe o que eu estou achando muito? Será que vocês não erraram na conta, não? Então, com que idade você vai sair da prisão? Não, porque pela conta que eles estão fazendo, eu nem não vou sair mais. Porque, veja bem, né? Aqui. Não, eu vou morrer na cadeia e ainda vou ficar devendo uns anos para o delegado. E eu? Olha aqui, Espinafra. A blaga está ali, eu não vou bater na mulher. Olha aqui, Espinafra. Apesar de tudo que você está me fazendo, eu não te desejo mais. Eu desejo que você arranje um moço trabalhador, honesto, educado e etc. Mas 30 anos... É, eu também acho muito. Mas mesmo assim, eu não desejo nada ruim para você. Eu desejo que você se case e que você tenha tantos filhos quanto os anos que você está me arrumando de cadeia. Pode levá-lo. Não. Agora chora, cachorrona. É de manhã, vou trabalhar. Eu desejo que você tenha tantos filhos quanto os anos que você está me arrumando de cadeia. Eu desejo que você tenha tantos filhos quanto os anos que você está me arrumando de cadeia. Eu desejo que você tenha tantos filhos quanto os anos que você está me arrumando de cadeia. Eu desejo que você tenha tantos filhos quanto os anos que você está me arrumando de cadeia. Eu desejo que você tenha tantos filhos quanto os anos que você está me arrumando de cadeia.